Pois pessoal sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série Nosso segundo episódio da nossa série Nova Minecraft Novos Amigos Pessoal eu queria trazer esta série todos os dias mas para que isso aconteça eu quero que vocês deixem muito like Por favor vamos tentar bater uma meta de mil likes neste vídeo, será que conseguimos? Não faço ideia mas vamos tentar Pessoal é o seguinte, hoje é dia de irmos até o lugar onde eu quero que seja a minha nova casa Vocês viram que no último episódio eu morri à toa, estamos rodeados de vilas, vilas essas que já estão completamente vazias Mas que acabam por ser boas para se aproveitar alguma coisa, só que lá está Acho que o pessoal já começou a fazer exatamente isso, aproveitar as coisas Então aquilo que nós vamos ter que fazer é conseguir materiais, ok? Eu vou precisar de conseguir bastante pedra, já temos aqui alguma pedra mas vou precisar de ter mais pedra Vou precisar de conseguir muitos outros materiais que acabem por ser úteis para nós podermos morar aonde eu quero Nós vamos morar num lugar diferente do habitual, um lugar onde normalmente o pessoal não usa Não usa essas coisas para morar, entendem? Eu gostaria de entender como é que eu posso Ah, agora já me dás Agora já me dás Oh, pedra Pedra vai ser útil, vocês já vão perceber porquê E terra também Ah mano, mas não tem nada de jeito mano Tem aqui copper O que não é mal Já leva Porque vamos precisar deste copper Ah, e de todos estes minérios Porque vocês vão perceber o que é que eu vou querer fazer Para já Eu vou precisar de saber uma coisa Deixem-me só ver Ai 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 Pera Vamos modificar aqui uns detalhes que eu não gosto, ok? Rain and Snow deixa em off Animations, vamos deixar a Rain Splash em off Vamos meter então aqui na É na qualidade clear water Vamos deixar no on Porque eu gosto Que fique on, ok? E está tudo basicamente Bom, é o seguinte pessoal Eu vou precisar de Modificar aqui Controlo-se Exatamente Auto-jump Pronto, já está Ah Aquilo que vamos precisar então de fazer é o seguinte pessoal Isto Eu vou precisar de ter um jetpack No caso um electric jetpack Porque um jetpack normal é um coco Vamos precisar de fazer um electric jetpack Do IC2 Do Industrial Craft Ou seja Vamos explorar neste modpack Vamos explorar Industrial Craft Que por acaso já tem bastante tempo Que não exploro Industrial Craft Deixe-me só matar estas vaquinhas Aqui, estes porquinhos também Que eu vou precisar da carne Pronto Eu devia aproveitar as vilas se calhar Mano, eu não sei porque que o Minecraft está tão baixo Mas ok Devia aproveitar se calhar as As vilas para roubar uma cama Digo eu O que que eu dropo daqui As seeds Não, as seeds podem ser importantes Ou que sapling Exatamente Pronto Olha, ovelha Eu vou precisar de mais ovelhas Mano, preciso de mais uma Duas Duas ovelhas Olha, está lá a outra à frente É isso mesmo Matamos E agora tem mais uma aqui E já vamos conseguir fazer a nossa camuche Pronto Já temos material para fazermos a nossa cama Vamos voltar então para trás Só para matarmos aquela vaquinha Que está ali ao fundo Porque eu preciso de comida Vocês sabem que eu preciso de comida Porque é que há um creeper Spawnado Do lado da vaca Expliquem-me Filho da mãe, mano Filho da mãe Creeper de um caraço Está ali outra vaca Isto acaba por ser útil, mano Eu preciso mesmo de matar as vacas Para podermos ter comida Porque senão Estamos lixados Estou a sentir que o jogo Está com o som Muitíssimo baixo Deixa eu ver Está bem Ok Nós temos mesmo que ir para lá Tem aqui uma casa de alguém Ganda Farm Ganda Farm De quem é que é esta farm Fazenda do Irc Volts E Vidal Ok Olá Zombie Tudo bem Mano Tem muita vaquinha Tem muita vaquinha Deixa eu ver o que é que temos por aqui Bom Já que eles têm muita vaca Eu sei que eles não se vão importar Eu vou levar aqui algumas carnes Tenho a certeza que não se vão importar Pelo menos espero eu Obrigado 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 Vidal Obrigado Volts Vamos embora Onde é que está uma waypoint? Já me perdi Waypointzinha Está ali Uma waypoint Ainda estão caindo longe Mas Eu não sei se eu vou morar A 100% aí só Ou se vou acabar por ter Outra casa Ou vou acabar por mudar de lugar Por enquanto É aquilo que eu decidi Ok Que irei morar ali Eu já não consigo correr Parabéns para mim Mas Vocês já vão perceber O porquê de eu precisar De Fazer Mano O porquê de eu precisar De fazer um jetpack O que que eu Onde é que eu vou morar Porquê que eu vou morar ali Etc Etc Mano Pão 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 Com manteiga É tão Pão 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 Leva até a cabeça de zombie De skeleton Porque vai ser importantíssima Cheekpeas Manda fora Vamos mandar fora também Se calhar Esta seed Não precisamos dela Pão 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 Com manteiga É tão Bom 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 Mano Com estes fenos Eu vou fazer tanto Mas tanto pão Que não vou sofrer mais de fome Mano A mim pareceu-me que vinha aí um creeper Juro Parecia-me mesmo que vinha um creeper aí Eu vou levar estas cabeças Porque eu acho que elas podem vir a ser utilizadas Para eu poder fazer Cabeças de wither Se não me engano Não tenho a certeza Mas acho que sim Deixa eu ver Dá para fazer esta Nullodermal virus E para o botan Ia ser para fazer uma head Normal Pronto Não vou levar mais cabeças Pelo visto não serem para mais nada Tranquilo Agora o feno eu vou levar O feno é meu Pelo visto ninguém vai ir a esta vila Mano Por mais estúpido que pareça Está aqui do lado Ninguém vai a esta vila Ainda bem Que é tudo meu Tudo meu Não me cabe já Mas é tudo meu Eu vou-me desenrascando Nem que eu tenha que deixar tipo portas E não sei o que Que isso acaba por não ser necessário agora Ok Se calhar tem que encontrar camas por aqui e tudo Mano Dá-me cenouras Cenourinha Cenourona Please Cenoura Tem aqui batata Tem aqui mais coisa Cenoura 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 Eu quero uma cenourinha para mim Lalalalalalalalali Ok 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 Mano Que bloco é este? Penta da Cassia Woods Lab Uau Opa Tem muita coisa Mano Nesta vila Tanta coisa Ainda não vos mostrei Onde é que eu vou morar Tem muita coisa aqui Mano Mas isto já foi destruído sim Ninguém se lembrou foi do feno Essa é a questão Ninguém se lembrou do feno para fazer comida Essa é a situação Tem umas quantas coisinhas aí Muito loucas Deixa eu ver O que é que temos por aqui Baú vazio Nada mais Vamos lá embora Deixa eu ver aqui nesta casa Se temos alguma coisa interessante Não consigo entrar nela Parabéns para mim Só por aqui né Também não Também não tem nada Mano Esta vila está explorada Não é É É Não Não tem absolutamente nada Na vila Ih tem uma torre ali E não tem Ferreiro né Não há um ferreiro aqui Olá Oh E ah mano Destruíram tudo aqui Limparam esta vila de uma maneira Mas não levaram o feno Pelo menos Opa Olá Olá Não Olá Posso Obrigado Nada Nada Nadica Temos aqui uma dungeon Mas Não me interessa agora esta dungeon Temos a dungeon E temos ali a torre também Que é para obviamente explorá-la né Isto não dá luz Ah Estás de Brinks Tu estás de Brinks With my face Carvão Tem aqui carvão Boa Pessoal Já chegamos ao lugar onde eu vou morar Ok Tem aqui umas quantas torres Que acabam por ser boas Porque podemos explorá-las Mano Eu vou levar o carvão Mas é que é já É já Olha eu vou deixar se calhar Este caçava Quer saber da caçava Para nada Caçava que se alixe Pronto E a terra também já me vou desfazer dela Então está tranquilo Mais carvão Carvão vai ser útil para nós cozinharmos a nossa comida E obviamente os minérios né São necessários os carvões Não sei se tem mais mas não me parece Bom pessoal Apresento-vos neste exato momento A minha nova casa Vamos morar numa destas ilhas Que são criadas automaticamente No mundo Eu só não quero é morrer Deixa-me só pôr aqui Não é madeira É a terra Que eu vou ter que subir muito rápido Para não aparecer nenhum monstro Pelo menos por enquanto Eu vou ter que subir assim À toa Aqui né Acho que aqui Pronto vamos Por agora vou ter que subir assim É muito alto Ai É muito alto Ai eu deixei um carvão lá em baixo Bom Eu depois vou tirar obviamente esta terra daqui Não quero que esta terra fique aqui Óbvio What the fuck Ah Ficou tudo preto Porquê A sério Que acabou Eu vou ter que ir de pedra What Do nada Ai eu estou mesmo em cima do bloco Que não era para estar Oh God Era Sim Pronto Chegamos Estamos Na nossa casa pessoal Esta Vai ser a nossa casinha Bem vindos Eu vou morar aqui Eu quero fazer uma casinha aqui Eu quero arranjar maneira De poder viver aqui Blue Slime Está a dormir E obviamente Põe 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 Será que isto continua a saltar Cada vez mais alto Não Não salta cada vez mais alto Mas mano Acho que é um lugar bonito Acho que nunca ninguém se lembrou De vir morar aqui Ok E assim podemos ter as nossas coisinhas Eu vou precisar urgente dos materiais todos Para podermos ter um jetpack E vamos lá então por aqui Esta Small Storage Crate Ninguém se vai lembrar Que eu estou aqui a morar Né Então acaba por ser bastante útil Vamos lá Só guardar esta precaria toda Primeiro Brau Agora Pegamos nas coisas Outra vez Isto e isto Vem para aqui Agora isto também vem para aqui A crafting table Vamos usar lá agora O chest podemos pô-los de uma vez As fornalhas também O carvão vamos pô-lo agora Para podermos cozinhar esta carne E vamos ter aqui o feno Também E já Basicamente E umas tochitas Para podermos iluminar Não vai ser que apareçam monstros Acredito que aqui não apareçam monstros Mas É sempre bom ter uma luzinha Não temos muita tocha Mas Temos carvão para poder fazer mais Se quisermos Ok Pronto Pessoal Apresento-vos a minha nova casa Vai ser muito louco Vai ser muito louco Vamos então pôr aqui os baús assim Vamos pôr então as fornalhinhas Talvez Aqui assim E a crafting table aqui Pronto Temos as nossas coisinhas Agora Vamos pôr aqui carvão Vou meter quatro Acho que quatro dá Exato Vamos meter isto a cozinhar Vamos aproveitar E pegamos aqui Em stick E em duas madeiras Para fazermos mais sticks Só para podermos fazer aqui Já rapidamente Umas tochitas Pronto Estou com uma fome Desgraçada Agora vamos desfazer isto tudo Em wheat Nossa E vamos fazer pão Pack Pack E pack Eia Nós temos um modo da comida aqui Bread O que é que dá para fazer então com isto Wheat Não Eu estou lixado com isto Como é que eu faço pão Eu vou precisar de fazer farinha Primeiro Depois da farinha Depois da farinha É que eu vou precisar Das coisas Para poder fazer pão Por isso é que não levaram o feno Porque ninguém vai fazer pão Já percebi Eu vou ter que fazer mesmo uma farm de vacas Não sei como é que eu as vou trazer cá para cima Se calhar vão ter que ficar lá em baixo Mas já Não dá para fazer Tanta coisa Para nada Tanta coisa para nada Afinal não vamos poder comer pão É assim a vida Estou bem triste Não vou mentir Estou muito triste Oh caraças Sim Vou ocupar menos espaço Obviamente Ah tá Mano De dia é lindo Para caraças Não digam que não Eu vou fazer aqui um Um Waypoint Porque vou Provavelmente também Fazer Poder fazer TP Mas eu quero ter o meu jetpack Estão a entender Casa Ok Já temos aqui o nosso waypoint de casa Exatamente E vamos poder vir cá parar Quando nós quisermos Pessoal Vou deixar este episódio por aqui Já temos carne Para comer Óbvio Já temos Perfeito Ah deixa-me fazer uma caminha Deixa-me fazer aqui a minha cama Já de uma vez Para marcar aqui já o território Óbvio Não me digas que não se faz assim a cama Se faz favor Ok Pronto Vamos lá Vamos pôr então a nossa caminha Se calhar Tipo Aqui Por enquanto Podes guardar Não sei Já deve ter guardado Mas pronto Pessoal Deixem-vos o like Partilhem Comentem Mais uma vez então Porque vocês tenham gostado Já sabem por onde é que nós vamos entrar Eu quero Tentar conseguir materiais Para podermos fazer Industrial Craft E começarmos a entrar por aí Talvez Porque quem sabe Nós passemos a ter Isto Vai ser fixe Ah Já sabem Não se esqueçam Apoiem Se querem ver esta série todos os dias Tem que deixar muito like Mil likes Exatamente Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Tchau 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 Tchau